Bom dia, boa tarde, boa noite galera, mais um unboxing Mais um produtozinho que a gente está usando Então vamos nessa aí E roda a vinheta Pois é galera, você já sabe o que é né, pelo formato da caixa E também pelo que eu coloquei lá no banner de chamada Na timeline do YouTube Veio pelo pack, ou seja, não paguei Não paguei a taxa de nos correios Já estou bom nisso já viu De comprar sem pagar a taxa E vamos abrir né Pronto Veio bem embalado Tá certo, veio bem embalado Um saco e um bolha Um saco bolha Digamos que seja Esse aqui é um capacete Que eu estava A procura dele há muito tempo Estava esperando dar uma baixada no preço Baixou e eu comprei Da Batfox Certo Esse aqui é um capacete para a gente poder usar Num longão de MTB Beleza E é um negócio muito maneiro Então vamos lá O que é que vem nele Cinza Certo Cinza com preto Aí depois vou mostrar o porquê que eu Quis ele há muito tempo Ele estava muito caro E eu pedi para ele baixar Baixou E eu comprei ele para mim Ele é bem resistente Bem resistente Ele tem Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Furos de ventilação Certo Tem aqui o ajuste E tem E aqui atrás Não tem aquela A lâmpadazinha Né O pisca pisca Mas esse 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 adesivo Que tem aqui Né Ele é Refletivo Beleza Então aqui O que é que vem nele aqui Vem aqui dois parafusos Ai Engraçado aqui Que aqui tem um sistema De ventilação Aqui dentro Aqui ó Dentro da própria espuma Tem um sistema De ventilação Aqui ó Bacana Ai o que é que tem nele Aqui tem um manualzinho Certo Que ele posta aqui mais perto Para vocês verem Ele vem o manual Como você Utilizar Tá em inglês Eu não vou me arriscar ler Vamos embora lá Ai tem aqui O diagrama A Né Como você pode Pode utilizar As presilhas No caso Essas fitas aqui ó Como utilizá-la E aqui Tem aqui Continuando aqui As instruções E tem como Utilizar Ele né No caso Tem a forma Correta O capacete Bem Bem justinho Certo E aqui Tem umas situações Sobre a questão de capacete Que eu vou gravar um vídeo Sobre isso Já para ter gravado Está até na minha agenda Lá para poder gravar Esse vídeo E devido ao tempo Você se passa E acaba aqui não gravando Mas Algumas correções Que a gente vê por aí O pessoal É Coloca no capacete De forma Equivocada Né Então vamos lá Ele vem também aqui ó Cadê os parafusos? Tem dois parafusos Eu não sei onde eu botei os parafusos Jesus Está aqui agora Eu acho Já já Eu mostrei que achar Para não botar A pata aqui dentro Está aqui dentro Aí ele vem aqui ó Esses dois Esses dois parafusos Que é para colocar O que eu me interessei Na verdade Pelo capacete Há muito tempo Dá para usar assim ó Certo Dá para usar assim Vamos ver aqui O capacete O boné Colocar o capacete Dá para usar assim Certo Ele é ajustável Só que assim Eu não acho muito bacana Não Ele está muito cheião Aqui né Aí ó Mas dependendo Se você botar uma careta Acho que vai Certo Dá para usar assim E Deixa eu passar um pouco mais Para dar para ver Certo E o outro vai ser aqui Eu vou passar rapidinho aqui Enquanto eu vou montar Certo Então galera Esse que é o propósito Se eu botar assim de lado Que fica melhor para vocês Esse é o propósito Por que que eu quis ele Porque as vezes Quando eu vou fazer longão Eu boto um boné Por causa do sol E aqui Já vem nele E é muito mais leve E o boné Quando você está suado Vai De qualquer forma Vai ter um certo peso Uma certa Um certo atrito Também né Então Aqui já facilita muito Porque longão Você faz cento e poucos km Aí você coloca ele Apesar que é meio grandão Mas beleza E ele já Ajustou aqui ó Certo Então ele Deixa eu colocar aquele lado aqui Não sei se pegou Mas tentei Então ele Essa parte aqui ó Ele vai Dar uma sombra no rosto Né Principalmente para Quando vai fazer longão De MTB Então esse foi o propósito Que eu Adquiri Esse Capacete Tá certo Então É isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Curte Compartilhe Se inscreva no canal Um abraço a todos E Até Mais Deus abençoe Não esquecendo Dos nossos Parceiros Mifran Lá em Tucuruí Na abril de 7 de setembro Promoções lá De 20% Eletrolar Que está trazendo Bikes maravilhosas Já já vamos mostrar As bikes que a Eletrolar Está trazendo Certo Também vai ter a bike De entrada E uma bike De entrada mesmo E uma bike Um pouco mais Com melhor Configurações Na Eletrolar Já estava chegando já Também tem a gráfica Para sul Né A melhor gráfica da região Um abraço aí Para o nosso amigo Eduardo E para a nossa amiga Neide E também O Francilei Francilei da Lei Inform Bike Que Outros Nossos parceiros Também aí Fica com Deus Um abraço a todos Agora sim Tchau